A Operação Mercância Postal da Polícia Federal foi desencadeada em oito municípios do Maranhão São Luís, Barreirinhas, Bacabal, Santa Inês, São Luís Gonzaga, Lago Verde, Codó e Coelho Neto O alvo da operação foi uma associação criminosa formada por empregados das agências dos Correios e pessoas particulares para a prática de roubo e furto dentro das agências Além disso, eles utilizavam a estrutura da instituição para criar CPFs que ajudariam a fraudar benefícios sociais como auxílio emergencial O delegado responsável pelo caso, Júlio Sombra, falou como funcionavam esses esquemas Eles criavam os CPFs, criavam os CPFs a partir de falhas no sistema ou a partir de facilidades ou de inserções de dados falsos e ia sacando a partir de pessoas fictícias, criava, forjava ali o CPF e a partir do CPF ele conseguia, através de vulnerabilidade do sistema fazer esses saques, receber esses benefícios fraudados Foram encontrados nos endereços dos suspeitos aproximadamente 40 mil reais dentro de sacolas e um carro de luxo Outros crimes também foram identificados dentro da operação Hoje a gente identificou um outro crime que não estava na lista aqui que é armazenamento de conteúdo pornográfico infantil pornográfico em um dos celulares dos investigados E além disso, porte de arma também apareceu hoje em outro flagrante E além desse porte de arma, também teve esse mesmo investigado foi encontrado diversos cartões de benefícios e deve ser lavado o flagrante também em relação a isso A Polícia Federal cumpriu 16 mandados de busca e apreensão 8 mandados de intimação e até agora 6 pessoas foram presas em 3 municípios